Chegando, quem eu estava esperando? Olha ela aí, ó. E nem estava correndo, ó. Que sorte. E aí, Naila? Pra onde tu vai me levar? Pra onde tu vai me levar? A pintarinho. Fazer? Que bola é essa? A bola. E vai dar ela aqui? Eu vou comer correr essa bola aqui na frente. E como é que eu vou me segurar? Vai me derrubar. Vamos lá, Naila. Não, mas não aí. O que foi? Tá pra trás. Tem como não, Naila. Toma, gente, irmã! O sol não está de brincadeira. Meu Deus, tá pelando. O Naila também não está de brincadeira. Bora, Naila. Senão a gente não chega. Logo, logo a gente está no destino. Naila, bota a outra mão no vidrão, pelo amor de Deus, Naila. Não, 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 não. Chegamos. Ó, que lugar maravilhoso. A primeira vez, gente, que a Naila me trouxe aqui... Sabe... Não sei se vocês já sentiram isso alguma vez na vida. Mas sabe aquele lugar que parece que vocês já sonharam com ele? Parece que vocês conheciam ele de algum lugar? Então, é esse lugar aqui pra mim, sem brincadeira. Eu tenho a sensação que eu já estive aqui, que eu conheci aqui de alguma forma, ou que eu já sonhei com esse lugar. Esse lugar é muito, muito, muito lindo. E a gente ama vir pra cá, né, Naila? A gente está sempre aqui, sempre que possível. A gente vem. Está pra sair um piquenique aí, que eu não sei quando vai ser realizado. Né, dona Naila? Ninguém quer cozinhar, ninguém quer fazer nada. Né, dona Naila, me lembra praia. Eu amo Naila. Sem tocar no chão, Naila, pô. Né, dona Naila, pô. De cabeça, de cabeça. Ai, furado. Ai, minha mulher. Tem mais mulher não, Raquel. Tenho sim. O ruim é que quando o chão está levantando, vem poeira, vem tudo. Bora, Naila. Vamos na derrubar, Raquel. Aí tu se garante, né, joelho. O joelho é ruim. Espeto. Eu peguei a unha. Cadê? Ai, meu Deus. Mocha esse acidente. Grava, Paloma, grava. Ai, Naila. Quer brincar, tá vendo? Tô sem fôlego. É o que, Naila, que tu falou? Minha mulher de moto agora. A gente já não tá ouvindo? Minha mulher de moto. E quem vai levar essa moto, Naila? Fala. Vou te ensinar. Não vai dar certo não, Naila. Não inventa moda não, Naila. A gente veio pra outras coisas. A gente veio pra curtir. Paisagem, dia lindo, jogar uma bolinha. Ai, tu quer? Eu quero, meu Deus. Vou jogar bola como agora, Raquel. Ó, gente, isso aqui. Ai, que dor. Meu Deus, tá na carne. Ó, tu vai soltando. Bota a massa, bota. Pera aí, você acha que deixou ali na frente, Mara? Eu bato a massa aqui na frente. Eu não consigo botar a massa porque você não consegue apanhar a boca agora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa que eu bato. Segura. Não vai dar certo não. Segura, segura. Ei. Tu vai soltando em breve, devagarzinho. Essa vai ir devagarzinho, vai. Me tira o quadro, gente. Não, 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 não. A paga pra bola de moto. Vai. É o que que tu quer? Ó, se eu falar com o fome da Rodolfo, já dá uma, tu vai cair sózinho. Celera um pouquinho. O que que eu fiz errado? O que que eu fiz de errado? Eu soltei a embreagem? Eu ia parar longe, vai. Celera. Ô, liga. Pera aí, calma. Eu vou apanhar com esse lado. Melhor, vem. Sobe. Como é que eu digo? Melhor. Trai, tu liga. Calera. Vai, eu vou aqui segurando aqui. Já morreu. Igual do bicicleta. Já não deixa tu tá aí, não. Tu tem certeza? Segura. Segura. Acho que tem que... Tem que ter uma moto menor pra mim, cara. Tem que aprender lá que nós temos. Naila, mas é só o meu dedo que tem... Segura, Raquel. Segura, Raquel. Segura, Raquel. Não, mas eu ligar a moto. Vai. Ô, tu vai soltar também, velho, devagarzinho, tá bom? E a senhora também, devagar. Raquel, deixa eu... Ó, Raquel, deixa eu te ensinar. É a terceira tentativa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tava de segunda, Raquel. Por isso que tava morrendo? Ó, ó, ó. Tu vai soltando aqui devagarzinho, naquela época. Olha, ela assim parece fácil, né? Olha, ela assim parece fácil. Vai arrumar besteira, Naila. Aprendeu? Deixei pra tua frente. Calma aqui, eu botei a mão pra cá. Aqui, na mão. Pegando a embreagem, pegando a embreagem. Liga. Naila, por que você tá me empurrando? Espera! Espera, Naila! Eu vou cair na árvore. Eu vou cair na árvore. Não vai dar certo. Não vai dar certo não, porque se eu largar isso aqui e acelerar, eu vou ter naqueles vídeos de cachetada. É sério. Já saiu, tem o que eu tô indo? Naila, você me empurrou, eu não andei nada. Você me empurrou. Vamos, de novo. Ai, deixa eu tirar meu banheiro. Vamos, Naila, vai pra mim. Tô suada. Minha mão. Ó, tu tá me empurrando. Eu tô empurrando. Vai, vai. Vai. Mano, eu posso desistir. Vamos fazer outra coisa. Tem tanta coisa que a gente vai fazer aqui do que andar de moto. Não, vai quebrar minha moto. Vai, desce. É. Vem. Chegamos aqui em mais um lugar que a gente chama, né, Naila? É. No tanque, só tá faltando o Simão. Toda vez que a gente vem pra cá, a gente sempre vem junto com o Simão. E a gente senta aqui, vê o pôr do sol ali atrás. E sempre é muito bom. Aquela da Lia Paloma. Prima da Naila. Naila, agora vem cá. Me explica uma coisa. Por que que teu apelido é Nailão? Sei lá. Não, não. Fala, Naila. Não, tem que ter alguma explicação. É porque eu faço tudo. Não, é só por isso? Tem certeza? Ela tá dizendo, né? Comenta aí, gente. O que vocês acham? Por que que o apelido dessa menina é Nailão? Qual a explicação pra isso? Será que é porque ela usa a bolinha pra trás? Pereirão. Nossa, Naila, é só apelido assim? De macho? É. Coisa horrível, meu Deus. Será que ela ficaria brava se empurrasse ela ali no tanque? Ó a jumenta aí. Tu ficaria chateada? Sai logo daí, Naila. Menino. Tu ficaria chateada, Naila, se eu tivesse te empurrado na água? Não, né? Porque eu ia ficar salando, eu ia ficar bem... Ai, meu Deus. Que dia lindo. Que dia lindo. Naila, vai nadar um pouquinho? Eu tava aqui pensando que vocês não têm noção do tanto que eu tinha medo de moto. Medo assim, pavor até de ser garupa, andar na garupa, sabe? Com pessoas experientes e tudo mais. Muito medo. Eu tinha andado pouquíssimas vezes de moto na minha vida antes de vir pra cá, pro Piauí. E aqui é o meio de locomoção mais fácil. Então, gente, eu tô me superando muito, sério. Muito, muito mesmo. Ai, meu... Amiga! Algum bicho atrapalhou a parte que eu ia falar Será que foi isso? Ai, meu Deus. Alguma coisa me mordeu. Mas é isso, né, gente? Naila tá vindo. A gente vai pegar o rumo. Vamos embora. E esse foi o vídeo. Tchau, tchau.